Quase 11 anos depois, a jovem, hoje com 22 anos, retornou à rua Moacir Guimarães, na cidade de Jardim, em Goiânia. Nessa calçada, a jovem afirma que levou dois tiros nas nádegas. Isso foi no dia 8 de junho de 2013, quando ela retornava de uma mercearia, perto de onde morava com a avó. Eu subi para cá e ele estava parado ali, próximo à calçada. Parado aqui, próximo à lixeira. Isso, aí eu lembro que ele falou oi comigo e eu continuei andando. Aí aqui eu senti a pancada e caí. Na época em que foi baleada, ela tinha 11 anos de idade. E apesar de ter se passado tanto tempo, a jovem afirma que nunca conseguiu esquecer o olhar do criminoso. Ela não tem dúvidas de que se trata do serial killer Tiago Henrique. Que confessou ter matado dezenas de mulheres em Goiânia. Eu lembro do olho dele, eu lembro do jeito dele. E na época foi bem no começo que ele começou a atirar em mulheres. Logo depois de mim vieram mais um monte de casas aqui na região, porque era a rota de serviço dele, né? Quando ele servia para casa. Então assim, o olhar dele, vendo hoje fotos e tudo mais. Eu lembro. Você vê que é o mesmo olhar. Ele estava com o capacete, mas a viseira dele dava para ver, assim, estava levantada. Eu lembro do jeito que ele falou comigo, do oi dele. A jovem conta que na época em que foi baleada, morava com a avó a poucas quadras de onde ocorreu o crime. Ela ficou três dias internada num hospital de Goiânia. E quando recebeu alta, se mudou para o interior. Diz que estava com muito medo. Eu me mudei na época, assim que aconteceu o ocorrido. Aí eu fiz a minha mãe andar de casa, o portão vivia trancado. Eu não conseguia sair de casa, eu parei de ir para a escola, que era aqui embaixo. Aí a minha mãe preferiu se mudar comigo. Só que mesmo assim eu continuava com medo de sair na rua. Você mora para o interior. Aí eu pedi para a minha avó pegar e me levar para poder morar com ela. Aí eu fui morar com a minha avó. Eu voltei para Goiânia novamente com meus 16 anos já. Mas não quis voltar para o bairro? Não, para o bairro é que eu nunca mais voltei. Ao assistir ao Doc Record, programa que relembrou detalhes dos crimes praticados pelo serial killer, a jovem diz que decidiu falar sobre o que aconteceu no final daquele dia. A minha mãe viu a reportagem de vocês, né? E insistiu para que eu vim se falar. Então quando a sua mãe viu a reportagem agora, aí ela relembrou o caso? Isso, aí ela veio falar comigo. Porque até então sua mãe também tinha medo de... Tinha, minha mãe também nunca tinha contado nada na época, para ninguém. Poucas pessoas mesmo sabem da história. Marlos, que mora próximo ao local onde a jovem foi baleada, se lembra do que aconteceu com a menina. Eu tinha chegado ao trabalho, né? E eu estava tomando banho. Quando eu escutei os disparos, né? Aí eu sabia que era de arma de fogo. Eu preocupado, não sabia onde que era. Poderia ser até em casa, alguma coisa, né? Então eu vesti a roupa rapidão, dei uma olhada. Aí já tinha uma movimentação na rua. Quando eu saí, aí eu vi já aquele motinho de pessoas ali. E a menina caída no chão, né? De bruxo lá. Aí ela estava caindo de costas, sacolinho de supermercado espalhado, né? E o pessoal já falando que foi uma moto que passou e alvejou ela. Seu Alcides também confirma que ouviu os tiros e saiu na porta de casa para ver o que tinha acontecido. Ele chegou a ver o criminoso fugindo do local. O senhor chegou a escutar o barulho dos tiros, né? Dois tiros. Escutei, né? Estava imediatamente no portão, né? Sabrei. E aí eu... Ela estava caindo... Caída? Caída não, sentada. E com a saia... Espeja, né? Mostrando o perfuramento do tiro. Na época do ataque criminoso, a família registrou um boletim de ocorrência na DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia. No relato feito pela mãe da vítima, consta que a menina não era usuária de drogas. Não sabia o motivo dos tiros e até suspeitou de que a menina tivesse sido atingida por engano. Esses relatórios médicos do Hospital de Urgências de Goiânia comprovam a internação da criança, vítima de lesão por PAF, abreviatura que os médicos utilizam para classificar projétil de arma de fogo. De acordo com a jovem, o homem que atirou nela estava parado em cima da moto, exatamente aqui nesse local, próximo à calçada. Quando a menina passava aqui pela calçada, o homem teria cumprimentado. Como ela não correspondeu, ele teria efetuado quatro disparos. Dois deles atingiram a menina. Ao ver que a criança estava caída na calçada e alguns moradores saíram na porta para ver o que estava acontecendo, o homem fugiu na moto exatamente nessa direção. Esse local, onde a jovem foi baleada, fica na cidade de Jardim, em Goiânia, bem perto do local onde o serial killer Tiago Henrique fez várias vítimas. Duas delas foram assassinadas bem perto daqui. O serial disparou vários disparos, só que só dois pegou. Aí você já caiu na hora? Aí eu caí na hora. Na hora eu caí e fiquei parada, eu não reagia, eu tentei entender o que estava acontecendo. No que eu escutei a moto dele saindo, eu comecei a gritar. Aí as pessoas vieram e me socorreram. E na hora que você foi baleada, você ficou em silêncio? Eu fiquei em silêncio, eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu fiquei quieta por um tempo, até eu ter certeza que ele não estava mais aqui, porque eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Aí eu esperei escutar o barulho dele saindo com a moto, para eu poder começar a gritar. O ataque a essa suposta nova vítima do serial killer aconteceu perto de onde Lilian Sissi Mesquita e Silva, de 28 anos, foi morta no dia 3 de fevereiro de 2014. Lilian Sissi foi assassinada quando saiu de casa para buscar os filhos na escola. Ela foi baleada na esquina da rua Formosa, com a rua Buriti Alegre, na cidade Jardim. O crime foi registrado por câmeras de segurança de uma empresa próxima. As imagens mostram quando o Tiago Henrique se aproximou em uma moto, desceu e caminhou na direção da vítima. E ele efetuou um disparo e fugiu sem levar nada. Lilian Sissi morreu no local onde foi baleada. Entre os crimes atribuídos ao serial killer, Lilian Sissi foi a terceira das 15 mulheres assassinadas por ele. A última vítima fatal de Tiago Henrique foi morta no conjunto Morada Nova, próximo à cidade Jardim, onde Lilian foi assassinada. A estudante Ana Lídia Gomes, na época com 14 anos, foi baleada e morta no dia 2 de agosto de 2014, em um ponto de ônibus. Tiago Henrique se aproximou numa moto e disparou três tiros em Ana Lídia. Dois disparos atingiram o peito da adolescente. O serial killer também fugiu sem levar nada da vítima. Quando foi preso, Tiago Henrique confessou para a polícia que já tinha praticado 39 assassinatos desde 2011, quando teria iniciado a sequência de crimes. Ele teria começado a vida criminosa matando homossexuais, depois moradores de rua e, por último, passou a matar mulheres. A primeira mulher assassinada pelo serial killer foi Bárbara Luísa Ribeiro Costa, de 14 anos. Ela foi morta no dia 18 de janeiro de 2014, no setor Lorena Parque, em Goiânia. A jovem, que foi baleada quando tinha 11 anos, diz que uma das balas atravessou a nádega dela e a outra ainda está alojada no corpo. Na época, os médicos teriam optado por não retirar a bala. Mas hoje, aos 22 anos, ela afirma que se for preciso retirar a bala para fazer algum tipo de exame para confirmar de qual arma partiu os tiros, ela está disposta a isso. Os dois tiros acertaram onde você? Na grútil aqui, os dois. Um pegou mais em cima e ficou, e o outro saiu na perna por dentro. O que saiu não tem a cicatriz dos dois lados, e o de cima ficou. O médico até falou na época para a minha mãe que se tivesse pegado um pouquinho mais para cima, tinha pegado o meu quadril. Então, os dois tiros, uma bala ficou alojada. Uma bala ficou alojada. E assim, o outro tiro, a outra bala foi localizada? Eles acharam só... Eu só não sei falar o nome do que eles. Isso. Mas para saber mesmo se era da arma dele, tinha que ter tirado a bala, né? Para conferir. E aí, a minha mãe, na época, preferiu não me arriscar para a cirurgia, então eles nunca tiraram. Nunca comprovaram isso? Isso, nunca comprovaram se a arma era a mesma. Então, assim, para você não resta dúvida de que o homem que atirou em você é o Thiago? Não. Não me resta. Eu tenho certeza.